Obrigado que eu bati na sua mãe Pelo amor de Deus, sabe? É surreal, mano Ela consegue ainda continuar mentindo, mentindo, mentindo Aí é com vocês, cara Infelizmente, eu sempre fui honesto, eu sempre trabalhei E ela tá aí nessa vida De dar mentira Fazer o que? Fica vício de mulher A internet e seus personagens, querida Vai, querida Eu mesmo sabia que ele pegava Tava correndo atrás Não era de verdade Quem é hoje em dia? É o doizinho que fica vício de mulher com 17 anos E vai perder a vida com a culpa de luxo Não, mulher, para Eu sabia que aqueles Pix E era tudo de mentira 100 mil reais de Pix, mulher E o imposto vai pra onde? Para, mulher, dia que Gente, ela tá postando aí Que não tem na viatura Que tal Cara, o policial perguntou ela Você quer ir na delegacia? Tu quer dar queixa? Sabe por que ela falou que não? Porque era mentira Até então nem fiquei perto dela Sabe por que eu falei na viatura? Porque eu voltei no condomínio Falei com ela Me expliquei Porque a gente brigou feio Os dois se agrediram mentalmente E aí eu fui embora Só que o Gabriel, né? Que é tipo o assessor dela agora Ligou pra polícia Falando que eu tava com ela Dentro do porta-mala O policial me abordou Perguntou Viu que não tinha nada Fomos lá na casa O policial olhou tudo Eu cheguei nem perto dela Pra vocês verem que eu não coagi ela Que eu não cheguei perto dela O policial foi e falou Depois eu falou Começou que o policial falou O outro falou Cara, você afasta dessa mulher Essa mulher é problema, mano Ela é uma pessoa pública Ela vai acabar te ferrando O policial falou isso pra mim Aí ela diz que o outro policial Virou amigo dela Aí eu não sei Mas o outro falou isso pra mim Então, gente Essa é a pura verdade Até o policial me alertou Muitos de vocês não veem Como ela queria mídia Porque desde o começo Desde sexta-feira Ela não postou Gente, aconteceu isso, isso Ficou nas estrelinhas Ah, eu saio de casa Porque aconteceu isso, isso, isso No dia seguinte Ela falou Ah, gente Não fala nada com o bom Bambam Entre ela vem com o Bambam Nós terminamos Sabe por quê? Todo momento ela quis mídia Todo momento Ela quis aparecer Aí ela conseguiu É o assunto mais falado do Twitter Nem Twitter eu tenho, gente Eu não tenho Twitter Eu não ligo muito pra internet Eu gosto de Facebook E WhatsApp Eu sou antigo Mas ela não Ela vive disso Agora ela tá comemorando É o assunto mais falado do Twitter Ela sempre quis isso E muita gente tá dando biscoito pra ela Muita gente tá dando engajamento pra ela Pô, parabéns Tá? Parabéns Muita gente conseguiu dar o que ela queria Eu não queria isso Mas como ela quis Parabéns Eu não preciso divulgar o número dela não Pô O número dela já tá no Instagram É dela Dois em dois O número que tá lá É dela, cara Eu não preciso divulgar o número dela não Agora Ela divulgou o meu Pô, tu viu Uma pessoa baixa, gente Tá aqui, ó Eu já recebi Mil ligações Dez mil mensagens Porque a pessoa é baixa Então é isso aí, ó Essa é a Laís que vocês conhecem Tá escutando barulhinho? Os outros me ligando Um milhão de mensagens Olha como a pessoa é baixa, gente Infelizmente Tchau Obrigado.